É feito o Léo de novo, a disputa pela bola, opa, penalti pro São Paulo. Ele foi na frente do ato, então acaba sendo não só uma proteção. A chance pro São Paulo, tranquilo, partiu, Reinaldo bateu. Gol do São Paulo. Reinaldo. Pada a marcação, o Isla tava bem na cobertura. Totalmente contra o manual, o Isla perdeu. Luciano vai fazer, bateu. Gol do São Paulo. Luciano. Sai, Zico. Tá aberto o jogo, tá bom, tá bonito pro São Paulo. Luciano, escapou o Luciano bonito, vai fazer o golaço, bateu. Gol do São Paulo. Tá aí o parou, bola boa pro fã salida, ele cruza. Pro gol. Gol. Tric, rolou. Caleri recebeu, bateu pro gol. Gol. Gol do São Paulo. A fita é do Nunes, escapou legal, cruzamento pro toque. Gol. 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 Gol.